Sejam bem-vindos ao canal Líder Vídeo. Tantas horas de poesia e inúmeras emoções. Sorrimos, descobrimos, revelamos, debatemos, rimos, choramos, sempre juntos, sempre convosco. Fazemos tudo, unindo pessoas através da poesia todos os dias porque temos vocês, sempre com a mesma paixão. Precisamos do seu apoio, inscreva-se no canal Ajude-nos. Nada disso seria possível sem o seu apoio e nada disso seria divertido sem a sua presença. Fique com o vídeo agora, Mundo dos Poetas, todos os dias às 18 horas. Tira-me o pão se quiseres. Tira-me o ar, mas não. Me tires o teu riso. Não me tires a rosa. A lança que desfolhas. A água que de súbito. Brota da tua alegria. A repentina onda. De prata quentina és. A minha luta é dura e regresso. Com os olhos cansados. Às vezes por ver. Que a terra não muda. Mas ao entrar teu riso. Só balçou a procurar-me. E abre-me todas. As portas da vida. Meu amor nos momentos. Mais escuro solta. O teu riso e se de súbito. Vires que o meu sangue mancha. As pedras da rua. Ri porque o teu riso. Será para as minhas mãos. Como uma espada fresca. À beira do mar, no outono. Teu riso deve erguer. Sua cascata de espuma. E na primavera, amor. Quero teu riso como. A flor que esperava. A flor azul, a rosa. Da minha pátria sonora. Rite da noite. Do dia, da lua. Rite das ruas. Tortas da ilha. Rite deste grosseiro. Rapaz que te ama. Mas quando abro. Os olhos e os fecho. Quando meus passos vão. Quando voltam meus passos. Nega-me o pão. O ar. A luz, a primavera. Mas nunca o teu riso. Porque então morreria. Não deixe de assistir em nosso canal. Mundo dos poetas. Todos os dias às 18 horas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Deixe o seu curtir aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal. Para ser avisado dos próximos vídeos. Agora compartilhe. Com seus amigos, sua família. Esse é o pedido que te fazemos compartilhe. Combinada sim. Canal Líder Vídeo. Só aqui no Youtube.